Mas assim, pra delírio de o senhor Milton Neves, você tá feliz da vida, não tá nem se aguentando aqui, né? Goleada, ou você tá fazendo outra coisa, ou? Goleada pra falar. O que que eu poderia tá fazendo? Que alimentar o sonho do título do brasileirão. O Grêmio atropelou o esporte e segue a caça ao líder, Corinthians, tu toma tenência, hein? Atuando na arena e com vários desfalques, o Grêmio recebeu o esporte em jogo que fechou a 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. No primeiro tempo, quem brilhou foi o lateral Edilson. Primeiro, ele acertou um chutaço nesta cobrança de falta para abrir o placar. Falta para o Grêmio, Edilson, um canhão, é gol! Depois, Edilson mostrou habilidade numa linda jogada e colocou na medida para Everton ampliar. Tá bonito, outra meia lua, ganhou na área, rolou pra trás, bateu por um gol! É gol, é gol! No início do segundo tempo, o esporte até que tentou uma reação. Mas o Grêmio mostrou força e domínio com posse de bola e presença no ataque. O árbitro marcou o pênalti de Samuel Xavier em Ramiro. Fernandinho bateu e fez. Fernandinho dentro da área ainda, pé esquerdo, bateu, gol! Fernandinho de pênalti! Logo depois, tabelinha de cabeça. Ramiro para Fernandinho e daí para o gol! Gol! É do Grêmio! Até a pele nós direto, para o gol! Fernandinho! E ainda teve mais, o último tapa da surra foi dado por Jonathan. Vem Grêmio, Fernandinho carregou na meia lua, tocou, Beto da Silva bateu no quinto, é gol! Gol! É do Grêmio! Até a pele nós direto, Jonathan! Camisa 54! Grêmio 5, esporte 0. Com a vitória, o tricolor gaúcho diminuiu a vantagem para o líder Corinthians, para 7 pontos. A gente aproveitou o jogo em casa hoje, contra o adversário difícil, conseguimos os três pontos, conseguimos uma grande atuação. E isso que é importante. Não adianta a gente, de repente, ficar torcendo para a BLC tropeçar e a gente tropeçar junto. A gente tem que aproveitar as oportunidades como nós aproveitamos hoje. A gente tem que aproveitar o contrário. Obrigado.